Então, mais uma vez, boa tarde a todas e a todos. Com alegria que hoje nós iniciamos essa roda de conversa, que é o encerramento de um ciclo de 11 encontros do Literatura Invisibilidade em Debate, hoje com o tema Linguagem, Educação e Racismo, com a presença de Carlos Correa Santos, Gabriel Nascimento e Joana Nascimento Machado, que eu já agradeço muito. Esse evento era para ter sido dia 26 de agosto e aqui em Tomiassu nós tivemos um grande problema de falta de energia, de falta de internet, de falta de água e acabou ficando inviável naquele dia, foi um dia muito complicado. Então, nós tivemos que adiar, mas ainda bem que hoje nós conseguimos nos reunir porque eu estava muito ansioso por esse encontro, que eu gostaria muito mesmo que se realizasse. de eu poder conhecer, digamos, pessoalmente, mesmo que virtualmente, essas três pessoas que eu já tenho acompanhado nas redes sociais, nas leituras, etc. Então, é com muita alegria que a gente pode realizar esse encontro no dia de hoje. Então, esse encontro faz parte, como eu disse, do Literatura Invisibilidade em Debate, que foi esse ciclo de dez encontros que tratou de diversos temas. Nós tivemos temas sobre educação indígena, sobre poéticas negras, sobre religiosidade afro-brasileira, sobre imagem e questões de gênero, focou em questões de gênero. Então, foi uma diversidade de temáticas em que o que transpassava, digamos assim, as temáticas eram essas questões das invisibilidades, das discriminações e também das produções de conhecimento daqueles sujeitos dissidentes das tantas normas impostas por uma sociedade hétero, patercal e racista. Apenas alguns avisinhos para que a gente tenha um bom andamento é que a gente procure manter os microfones fechados durante a fala das pessoas, os nossos palestrantes, para que não ocorra interferência, microfonia, então isso é importante. A gente também sugere que se mantenham as câmeras fechadas para que se possa dar destaque aos intérpretes de Libras e assim garantir a acessibilidade comunicativa. Quanto à presença, que às vezes sempre perguntam no nosso chat, a gente contabiliza automaticamente pelo Google Attendance, mas lá no final, lá pelas três e meia, a gente coloca um formulário do Google Meet para ser preenchido e assim confirmar a presença. Os certificados ficam prontos em até 15 dias, né, mas qualquer dúvida, pergunta, é só entrar em contato comigo pelo meu e-mail, marcelospitz.com ou pelo e-mail do projeto que está aqui. E a gente incentiva que o chat aqui do Google Meet ou o campo de comentários do Facebook sejam espaços para comentários, perguntas e contribuições referentes às falas dos nossos palestrantes. Eu gosto dessa imagem que revela a diversidade também dos nossos palestrantes. Como eu disse antes, essa foi a nossa programação, e hoje nós encerramos com esse evento Linguagem, Educação e Racismo. A gente quer dizer que nós encerramos esse primeiro evento, esse último, esse primeiro ciclo do Literatura e Invisibilidades, mas já estamos programando um segundo para iniciar a partir de outubro. Então, fiquem atentos que nós vamos ter mais eventos do Literatura e Invisibilidades, que será o Literatura e Invisibilidades em Debate 2. E agora eu passo a palavra à Michele, que vai fazer a nossa homenagem do dia de hoje. O encontro de hoje, encerrando literatura e Invisibilidade em Debates, homenageia a escritora maranhense Maria Firmina dos Reis, tida como a primeira romancista brasileira. Úrsula, romance nascido pelas mãos de Firmina, inaugura a autoria feminina, a voz da mulher frente à sociedade escravocrata, inaugura o discurso crítico à organização social que segrega os pretos, o espaço literário ocupado pelas mulheres, inaugura a escrita de Firmina e acende o eco de uma literatura anti-escravagista, uma literatura que se perpetua e resiste ao silenciamento, que se reafirma como mulher, negra, intelectual. Uma literatura que rompe os livros, atravessa décadas, acumula vivências e compartilha histórias, debates e se mantém viva, escancarando a crueldade humana e as desigualdades sociais ainda existentes. Maria Firmina descobriu as letras como quem descobre a si mesma. Foi com elas que eternizou sua postura crítica e diluta a desumanização do povo preto. Foi com elas que, como professora, promoveu debates com o teor social mais humanístico. Foi com elas que sobreviveu a uma estrutura racista e todos os dias busca silenciar as vozes de tantas Marias. Dos reis era Maria, reinados de África, presentes na negritude e na condição de mulher que constrói seu próprio reino, que escreve sua própria história e reescreve a vivência dos que viriam depois dela. Maria Firmina dos reis, já renascendo de Esperança Garcia, renasce pelas mãos de Carolina de Jesus, de Conceição Evaristo, renasce pela atuação de Ruth de Souza, na voz de Elza, nos escritos de Lélia Gonzales, na luta por justiça, pelas palavras de Antonieta de Barros, de Mirtes, mãe de Miguel, renasce nas bênçãos de mãe Estela de Oxós, no discurso de Marielle Franco, renasce nas vozes dos silenciados, como Alexandre Ivo, como Dandara, silenciados por ser, renasce no ritual de Raoni, e se perpetua no meio dos falantes do preto guês. Maria Firmina dos Reis consolida seu legado para além dos livros, renascendo todos os dias, tornando-se assim, sempre presente. Maria Firmina dos Reis, presente. Então, essa é mais uma das homenagens do nosso Litatrinse e Brindades, que é sempre escrito pela nossa querida Michele, nossa aluna e poeta. Então, a organização desse ciclo é do Grupo de Estudos em Literatura e Invisibilidades, que eu gostaria de mostrar rapidamente aqui os nossos integrantes do grupo, que são realmente pessoas com quem a gente compartilha de muitas alegrias, muitos textos e muitas afetividades. Nós fazemos parte da Universidade Federal Rural da Amazônia e também do Grupo de Estudos em Literatura e Cultura e Sociedade. E hoje nós temos então o prazer de ter o Carlos Corrêa Santos, o Gabriel Nascimento e a Joana Carme. Eu vou apresentar a professora Joana, que será a nossa mediadora e depois ela vai ficar à vontade para conduzir todo esse evento de hoje, que eu sei que será muito bem conduzido e será um sucesso. E eu tenho certeza que teremos debates muito importantes para todos nós hoje. Então, a professora doutora Joana Carme do Nascimento Machado possui graduação em Letras e Artes pela Universidade Federal do Pará, especialização em saberes africanos e afro-brasileiros na Amazônia pela Universidade Federal do Pará, mestrado e doutorado em Educação, também pela Universidade Federal do Pará. É professora de língua portuguesa efetiva da Secretaria de Educação do Pará e atua principalmente nos seguintes temas, formação de professores, educação das relações étnico-raciais, educação quilombola do campo, movimento social negro, mulheres negras da e na Amazônia, comunidades negras rurais e quilombolas atuais. Professora Joana, é um prazer tê-la conosco, seja bem-vinda e a palavra é sua. Fica à vontade. Ai, que linda, olha, estou emocionada com essa tarde. Agradecer pelo convite de poder estar aqui com vocês, estar dialogando com as demais pessoas e também dizer que Maria Firmina está presente nas vozes das mulheres negras da Amazônia brasileira, da Amazônia paraense, nesse lugar que foi desenhado para nos invisibilizar. Mas nós, mulheres negras, estamos remontando, reescrevendo a história da população negra na Amazônia, reescrevendo a história dos negros nesse país e reescrevendo a história dos negros e das negras no estado do Pará. Maria Firmina está presente também nos versos da Nilma Bentes, que é uma militante do movimento negro paraense, mais especificamente do SEDEMPA, do Centro de Estudos do Negro no Pará. E Nilma Bentes diz o seguinte para nós, abrindo caminhos. Axé, Exu, Axé, tu que abre todos os caminhos, polvilha no teu brilho sagrado a tua trilha. Axé, Exu, Axé, tu que possuis a centelha da transformação, dá-nos a senha certa da vitória. Axé, Exu, Axé, tu que os ignorantes julgam como demoníaco, mostra-nos a beleza e o risco de mudar. Axé, Exu, Axé. É abrindo os caminhos com os versos de Nilma Bentes que eu estou muito feliz em poder apresentar a vocês o professor especialista Carlos Correia Santos. Carlos, ele é artista com mais de 30 anos de carreira, poeta, contista, cronista, romancista, dramaturgo, violinista e cantor. Psicopedagogo e musoterapeuta com capacitação em arte-terapia, terapia cognitiva, comportamental, especialista em educação inclusiva, especialista em autismo, especialista em saúde mental, especialista em educação musical e ensino das artes. psicanalista com formação e pós-graduação em transtornos globais e do desenvolvimento. Eu estou muito feliz, feliz mesmo, porque poder ler um currículo de um homem negro com essa especificidade só mostra que a exclusão histórica a qual a hegemonia nos coloca e o recrudescimento da política atual não passa em vão, não passa sobre nós. Nós resistimos e resistimos. Carlos, querido, seja bem-vindo a esta tarde. Eu estou muito emocionada de poder compartilhar com você essa experiência de debatermos linguagem, educação e racismo e mostrar que o lugar do negro é em todo lugar. Só nos falta oportunidade. Um beijo, querido, seja bem-vindo. Ô, meu bem, que lindeza. Tudo, tudo, tudo muito lindo. Plena gratidão, primeiro, ao convite. Honrado demais, emocionado aqui. O evento começou de uma maneira realmente muito potente, muito, muito ensolarada, muito emocional. É uma honra, né, a gente poder fazer parte desse cenário de resistência. É uma honra no sentido de nos mostrarmos presentes, de nos mostrarmos atuantes e dispostos a esse enfrentamento. Fico muito feliz de poder estar construindo esse currículo num cenário que a gente sabe que é sempre muito contrário a nós. E é justamente, aliás, sobre isso, sobre essa construção de um currículo que a minha fala, sobre isso que a minha fala vai se debruçar. Eu vou falar com vocês, foi o tema que eu escolhi e foi aprovado pelo evento, eu vou falar sobre racismo educacional estrutural brasileiro, que eu chamo de um mecanismo operante de ensino que gera o aprendizado racializado e se perpetua sem aparente perspectiva de mudança. Para falar sobre isso, eu preciso, antes de tudo, se vocês me permitem, contar duas historinhas a meu respeito. Uma bem recente e outra lá de trás, quando eu ainda estava na universidade. A história recente, ela aconteceu realmente há pouco tempo. Eu tenho a alegria de contar com uma audiência muito boa nas mídias sociais. Eu tenho mais de 14 mil seguidores no Facebook, mais de 11 mil seguidores no Instagram e isso me traz a incumbência de ser voz. Eu não estou na mídia social, eu, Carlos, não estou na mídia social para mostrar bens de consumo, para mostrar o que tenho. Não, eu estou ali para realmente ser uma voz e a minha voz primeira é o meu trabalho como educador e terapeuta inclusivo. E por conta disso, por me entender uma voz, eu achei que era exigível que eu tratasse da questão racial nas minhas postagens. Eu falo isso porque, vejam que coisa curiosa, eu tive uma assessoria durante um bom tempo, uma assessoria de Curitiba, e uma das primeiras coisas que me falaram foi, olha, por favor, Carlos, você é um educador, inclusive um terapeuta, então, sem polemizar com essa questão de racismo. E eu, como durante muito tempo agi como negro de dentro, vocês sabem o que é o negro de dentro, o negro de dentro é aquele negro lá atrás trazido da senzala para a casa grande, gozava das benesses da casa grande e ia sentindo-se embranquecido, não olhando para si mesmo. Eu fui um negro de dentro durante muito tempo, fiquei ali quieto para não importunar como um bom móvel de dentro, só que, evidentemente, chegou uma hora que isso não cabia mais em mim, especialmente a partir do momento que eu fui começando a me capacitar terapeuta e fui conseguindo olhar para os meus próprios nós emocionais. Então, essa primeira história surge porque eu comecei a fazer uma série de postes na minha rede chamados Local de Fala. Então, são postes do tipo, eu pego uma imagem de um médico negro e boto lá há quantos médicos negros você já confiou à sua saúde na sua vida sem nenhum preconceito? Ou há quantos psicólogos ou psicólogas negras você já confiou à sua saúde emocional sem nenhum preconceito? E eu comecei a fazer uma série de postagens dentro desse início que na minha fala vocês vão ver que eu vou chamar de profissões permitidas. Aliás, profissões interditadas. Existem, na minha teoria que eu vou partilhar já com vocês, o que a gente chama na cultura universal e sobretudo brasileira das profissões permitidas ao negro e as profissões interditadas ainda hoje. E aí, isso, claro, começou a causar alguns incômodos e eu achei isso muito bom até o dia que eu recebi uma mensagem no meu Facebook muito interessante, na minha fanpage. A mensagem era a seguinte, era uma moça que dizia assim, querido Carlos, segui você por muito tempo e preciso dizer que sempre admirei você, reconheço, são palavras dela, reconheço a sua notória habilidade, o seu notório talento, sua grande capacidade profissional. No entanto, estou mandando essa mensagem para dizer que estou parando de seguir você por conta dos seus postes sobre pessoas negras. você não precisa disso, é muito incômodo ver esses postes porque parece que você está querendo recomendar que a gente escolha os profissionais pela cor da pele. Eu sei que você tem ou teve uma assessoria, se estão mandando você fazer isso, preste atenção, bababá. E eu pensei muito sobre como responder aquilo, porque vocês entendem que está elevado de racismo estrutural essa postura dessa pessoa. E eu resolvi gravar um vídeo que botei lá nas minhas mídias, vocês podem ver se vocês quiserem. E nesse vídeo eu vou explicando item por item do que é racismo estrutural na sala daquela pessoa. Primeiro, ela se sentir confortável para me educar, para me dizer o que é, me dar um direcionamento postural, olha, porte-se desta maneira, não se porte daquela. Segundo, uma coisa que muito me chocou foi ela admitir toda o que ela chama de pertinência do meu trabalho, me considerar, eu tenho que exercitar o dom da paciência. Por isso que, inclusive, eu uso uma técnica terapêutica, eu paro, eu não respondo imediatamente, eu respiro, depois eu respondo. E aí, ela me dizer que mesmo diante de toda a minha expertise, segundo ela própria coloca, ela preferia, ela preferia não, ela escolhia determinava parar de me seguir, independente de eu ser um bom profissional, só porque o negro de dentro estava tocando num assunto que não é nada interessante. E a outra questão, isso foi agora, recente, vejam, depois de todo esse currículo, eu ainda passo por isso, né, a outra questão foi lá atrás na minha formação, na universidade, eu fiz jornalismo, não, resolvi uma, determinada hora não concluí, mas eu estudava jornalismo na Universidade Federal do Pará, e o horário de aula era muito ingrato, era de quatro da tarde às dez da noite, o que cravava, né, no horário de trabalho, e me formando ali jornalista, eu comecei a fazer alguns bicos, e sobretudo pela minha história como artista, né, o artista, e notem que isso tem relevância, e eu vou explicar já já, então o fato de eu ser artista, um negro artista, me dava algumas, alguns caminhos, né, então eu comecei a trabalhar em editorias de cultura, e acabei precisando faltar muitas aulas, sobretudo dessa professora que eu vou citar, então a disciplina era antropologia, e era o dia da prova, e eu fui fazer prova, né, realmente depois de ter faltado bastante nas aulas daquela colega, e aí, quem conhece a Federal sabe, ali no campus básico, as salas, não sei se mudou, as salas são todas abertas, né, tudo, e tal, ela pediu para a turma se alojar, se ajeitar e tal, e eu sempre muito CDF, me sentei na frente, e ela esperou me sentar na frente, com todo mundo na sala, para olhar para mim, dizer, você, levanta e sai, e eu olhei para aquilo, e disse, por quê? Por que você não vai fazer minha prova? Porque você é um vagabundo, você não vem para a minha aula. eu tinha acabado de me formar antes em Direito, eu sou formado em Direito, e aquilo me chocou de uma tal maneira que eu fiquei muito perplexo, disse, mas por que eu? Por que você esperou a sala ficar toda armada para a prova, preparada para a prova, para fazer isso? Porque você é um vagabundo, porque você é isso, você é aquilo. E eu estava vivendo uma situação de racismo, né, dentro de uma estrutura de ensino. Então, eu trago essas duas situações para vocês, para falar esse tema, que notem, o que eu vou falar aqui para vocês não é resultado de um trabalho científico, porque eu ainda não tenho dados científicos, testagens sobre isso. É uma teoria, é um ensaio, é o esqueleto de um ensaio que eu tenho e que eu trago para debater com vocês, que é, eu vou repetir, racismo educacional estrutural brasileiro, um mecanismo operante de ensino, que gera o aprendizado racializado e se perpetua sem aparente perspectiva de mudança, né. Então, eu, claro, vou me basear na minha vivência, que necessariamente, inevitavelmente, vai ser a vivência da maioria dos negros nesse país, né. Então, assim, eu fico muito tranquilo de partir aqui com vocês no pressuposto de que nós não precisamos debater aqui se existe ou não racismo estrutural. Todos nós sabemos que ele existe. O que eu venho propor é entender que existe também o racismo educacional estrutural, que sustenta muito eficazmente o racismo estrutural. O racismo educacional estrutural, ele é perpetuado sem perspectiva de mudança por uma constante de reforços negativos. Uma prova de que é um comportamento sistêmico operante, né, seguindo uma visão pautada nos estudos de Skinner. Eu vou ter que buscar Skinner para me pautar nessa minha pesquisa porque nós não temos pesquisadores negros. A história educacional não nos dá um referencial teórico negro ao nosso dispor para que eu possa aqui hoje dizer olha, eu vou basear a minha fala dentro desse campo que é o campo comportamental nos estudos de fulano, do pesquisador fulano negro porque isso nos foi negado, isso nos é negado, né. Então eu vou me basear no Skinner para falar que o racismo estrutural educacional é um comportamento operante. Vocês entendem? O Skinner nos traz esse entendimento de comportamento operante reforçado o comportamento que não é reflexo. Ele é resultado de reforçamento reforços positivos e reforços negativos. O racismo estrutural educacional é uma estrutura de ensino que incute objetiva e subjetivamente o tratamento educacional diferenciado entre negros e brancos, né. Então nós vamos ter o racismo educacional estrutural na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino universitário e nas pós-graduações, né. Quais são os principais eixos desse racismo educacional estrutural que eu apresento, né. Nós temos cinco cinco eixos, né. A deslegitimação e invisibilização do docente negro, a deslegitimação e invisibilização do docente negro, a crença intrínseca nas áreas do saber permitidas, os currículos racistas silenciosos e os currículos racistas concretos. Se vocês me permitem, eu vou falar um pouquinho de cada um desses itens com vocês, tá bom? Então vamos começar pela deslegitimação do docente negro, a deslegitimação do educando, do aluno negro, né. Então a gente começa com o que eu chamo de a síndrome do o que você está fazendo aqui. Eu vivi muito isso, gente. Muito. Eu me lembro que quando eu fui começar a minha é uma úlcera, exatamente, quando eu fui começar a minha pós-graduação em educação inclusiva, isso era verbalizado. As pessoas olhavam pra mim e perguntavam mas o que você está fazendo aqui? Claro que elas achavam que estavam perguntando aquilo porque eu venho da arte e tudo mais, mas é também um discurso muito será que esse é o seu lugar? aí a gente tem as preconcepções sobre o discente negro, né. O que você está fazendo aqui ele é muito pautado nas preconcepções sobre o aluno negro. A primeira preconcepção muito constante é o olhar coitado que é oh meu Deus ele é negro e só só esse pensamento já é uma síntese cruel do racismo estrutural ele é negro isso tem isso existe esse olhar coitado e notem que o que eu vou estar falando se apresenta na educação infantil no ensino fundamental no ensino médio você vai ter o aluno negro sendo coitadizado se não coitadizado a gente tem o outro elemento que é o olhar pormenorizador que assim não adianta ele não vai render tanto óbvio tá gente que a minha fala toda aqui eu sou um psicanalista em formação ela é muito calcada nessa questão do inconsciente do consciente eu não estou dizendo que isso se processa num nível de consciência mas que se processa num nível de inconsciência se processa tá e o terceiro estágio dessa dessas pré-concepções com o aluno negro é o olhar superestimado né eu tenho o olhar coitado o olhar pormenorizador e também tenho o olhar superestimado que é por ser é negro e por ser pobrinho porque isso vem junto no entendimento social ele é negro então ele é pobre né ele é pobre porque ele é negro né então certamente ele vai render mais né tem essa outra ação tem não adianta porque será e tem não ele vai render mais eu vivi demais isso demais que era o Carlos o Carlos vai render muito né o Carlos vai o Carlos vai conseguir se destacar né e aí as cotas são usadas como um fator deslegitimador né as cotas são um grande ataque deslegitimador que fazem contra nós ele só está lá porque ele recebeu cota porque ele é coitado porque ele é pormenorizado ou então vamos superestimar porque ele recebeu uma cota e a gente sabe que não é isso não é isso tudo então são os propostos de deslegitimação do discente negro né a gente vai ter também outra coisa é a invisibilização desse discente não basta deslegitimar aqui no Brasil o Brasil ele é qualificado em atuar de maneira cruel então não basta deslegitimar temos também que invisibilizar né então na educação infantil no ensino fundamental no ensino médio no ensino universitário a gente tem uma invisibilização eu na minha formação de pedagogo eu quando me formei pedagogo parte do meu processo claro é o estágio né então eu ia para as escolas várias escolas acompanhar o trabalho de professores para fazer os meus relatórios e é impressionante como nas escolas particulares o aluno negro está completamente invisibilizado por exemplo na educação infantil eu realmente na minha nos meus estágios nos colégios particulares onde eu fiz estágio eu não encontrava aluno negro na educação infantil por exemplo entendeu nem no ensino fundamental né do ensino médio em diante tudo bem mas o que que está acontecendo aí isso daí diz alguma coisa né e aí as demandas psicopedagógicas elas não são analisadas com pertinência né nesses cenários não são analisadas com pertinência e isenção né então eu não vou coitadizar por menorizar o superestimar mas é claro que o tratamento para esse aluno ele não pode ele tem que ser particularizado né eu não vou tratar aquele aluno negro ali no ensino fundamental na educação infantil como um alienígena como não mas há demandas na mediação psicopedagógica que precisam ser entendidas que são específicas né por causa do impacto do racismo então esse aluno negro ele vai entrar na estrutura educacional já impactado então eu não vejo os colegas psicopedagogos sequer pensarem nisso pensarem nessa perspectiva que é real né e o impacto da visibilidade da invisibilidade segue por todo esse percurso então por exemplo nas pós-graduações eu analiso muito essas pontas elas são pra mim muito significativas a gente tem muita dificuldade de ver o aluno negro na estrutura de ensino notadamente particular na educação infantil e nas pós-graduações então sempre que eu chegava numa pós-graduação eu virava a ave rara virava um pavão misterioso não porque eu sou colorido gosto de cor mas por causa da minha cor né e aí se aplicava essas questões do coitadismo da pormenorização ou da da superestima comigo né então aí a gente vai ter com tudo isso o que eu chamo de a psico-necessidade do super-rendimento né o aluno negro dado tudo isso ele precisa super-render percebem ele tem que ser infalível né ele precisa mostrar resultado constante né senão ele é esmagado né é talvez uma maneira dele se colocar visível né na outra ponta disso se essa psique desse aluno negro não começa a incutir isso ele vai pelo caminho de defesa do ego mais fácil que é a evasão escolar não vou pra que que eu vou sofrer com tudo isso então muito da evasão escolar está aí e ninguém estuda essa questão um efeito do além entrou entre nós então muito da evasão escolar está também nessa opressão sobre a psique do aluno negro eu gostaria de ver estudos sobre isso sabe nunca vi nenhum e isso é muito importante se houver por favor me ajudem me indiquem porque eu preciso corroborar desses estudos né aí nós vamos ter a deslegitimação do docente negro do professor né que é a praxis do a mim você não capacita vocês já pensaram nisso o professor negro está constantemente nessa síndrome do Sidney Poitier em Almeche com carinho né que é meu professor não claro que isso sempre eu vou falar que sempre isso de primeira não é consciente em muitos casos é consciente é bem concreto e objetivo esse preto aí não vai ser meu professor né mas inconscientemente subjacentemente isso é uma praxis esse cara não me ensina esse cara não me capacita né é aí vamos nós vamos enfrentar como professores negros o eterno questionamento da pertinência e da eficácia né eu realmente tenho pertinência para ser professor daquele alunado eu tenho capacidade eu vou ser eficaz né isso faz com que o sistema de carreira e de vida da pessoa do negro no Brasil avance numa propositura contrária ou seja quanto mais o negro avança na carreira maiores são os obstáculos para ele ser desestimulado quanto mais ele progride mais maiores são as pedras que começam a rolar sobre ele tenho certeza que quem todos os negros que estão me ouvindo aqui que vivem a carreira profissional sentem isso né isso é a deslegitimação mas também assim como ocorre com o dissente não basta deslegitimar o professor negro também é preciso invisibilizá-lo então também tem a invisibilização desse professor é estatisticamente ainda é deficitária a presença do negro nos corpos professorais educacionais desse país todo recentemente eu fui ver uma pós-graduação EAD da PUC se eu não me engano acho que era PUC e eu tenho isso eu vou eu entro lá no portal no site eu vou no currículo nos professores e é ótimo quando ele é imagético e a primeira coisa que eu fui procurar era quantos professores negros tinham havia naquela pós-graduação e pasmem não havia nenhum professor negro eu na minha formação toda nas minhas formações muitas eu tive raríssimos professores negros na pós-graduação tudo bem que eu sou eu sou de época eu sou um pouco mais antigo eu espero que isso esteja mudando eu vou ficar muito feliz se me disserem aqui não Carlos isso está mudando hoje nesse momento mas na minha formação isso foi desde da educação infantil até a educação nas graduações e nas pós-graduações o professor negro quantitativamente é invisibilizado então era o caso até de se pensar nessa questão das cotas também de professores negros e sobretudo nas pós-graduações quando eu falo pós-graduação evidentemente vocês estão entendendo que eu estou incluindo as especializações mestrado e doutorado e aí isso se soma a um outro problema que eu já citei que é a falta de teóricos negros reconhecidos e abalizados pelo referencial teórico clássico vocês sabem vocês todos que são da academia sabem a gente vai fazer qualquer mínimo trabalho ele não vai se sustentar se eu não tiver referencial teórico se eu não referenciar minha fala de algum outro estudioso anterior a mim quantos teóricos negros nós temos hoje para fazer quer dizer teóricos negros nós temos muitos mas reconhecidos abalizados já aconteceu comigo de eu discutir com um professor de uma pós-graduação um artigo científico no qual eu uso como referência algum determinado autor negro fora do cânone e ele diz mas quem é essa criatura isso não tem sustento nenhum você está inventando teoria teórico isso acontece né e aí evidentemente isso se dá porque nós temos o que gente nós temos um na educação no sistema educacional nós temos um gigantesco white explaining né pegando esse termo do do feminismo que fala do man explaining nós temos na educação universal o white explaining que é o o a voz caucasiana sendo a voz professoral e referencial é preponderante né nós não temos ainda um manancial de referencial teórico e aí eu vou dar dois exemplos nas minhas duas áreas de atuação pedagogia e psicologia e psicanálise é difícil né aí a gente vai para o terceiro item desse desse o terceiro eixo né que é a crença intrínseca nas áreas do saber permitidas que é uma uma provocação totalmente minha tá que vocês podem concordar ou não todo esse cenário de racismo educacional estrutural contribui para solidificação de alguns ensinamentos e aprendizagens calcados no inconsciente racista social eu chamo eu proponho esse pensamento que nós temos um inconsciente racista social nós temos um inconsciente social racista né em especial essa estrutura arraiga a crença intrínseca das áreas do saber permitidas socialmente ao negro né e as áreas não permitidas serão seriam aqueles campos profissionais sustentados nesse nesse inconsciente racista que muitas vezes é consciente que nós temos áreas de atuação permitidas e áreas de atuação que não são tão permitidas assim né esse permitir ou não no meu modo de ver está ligado ao condão da tratativa direta né os saberes que abalizam o cuidar direto do outro não são permitidos então medicina a psicologia que são áreas onde eu preciso que o outro cuide diretamente de mim são as áreas mais interditadas são as áreas mais problemáticas onde você vai ter maior dificuldade de encontrar pessoas se permitindo serem tratadas por um médico serem cuidadas por um psicólogo negro mesmo a enfermagem você vai ter esse tipo de dificuldade calcada nesse inconsciente racista nesse consciente social racista né então a gente vai ter vejam se vocês concordam comigo né eu sugiro aqui algumas dessas áreas que são áreas interditadas no inconsciente social racista né que a saúde medicina psicologia fisioterapia o mesmo o direito mas o direito já nas instâncias mais absolutas de decisão quantos desembargadores negros a gente tem né em verdade quantos juízes né ainda são muito poucos né a engenharia arquitetura né e nós temos as chamadas áreas permitidas no inconsciente racista né que são as áreas do entreter né do que é a arte o esporte então aí eu me conecto só cinco minutos ah meu Deus tá bom me conecto com o que eu falei lá atrás né que era porque que eu comecei quando eu comecei a estudar jornalismo eu rapidamente consegui algumas oportunidades porque eu era o artista né o artista negro então aí tudo bem tá o cruzamento das fronteiras entre as áreas entre essas áreas permitidas e não permitidas geram o pensamento automático mas o que esse negro está fazendo aqui né e aí nós vamos ter os currículos racistas silenciosos né que são as disciplinas invisíveis mas factuais que não são ensinadas né na vida mas que são vividas sentidas na vida né então são disciplinas que nos são ensinadas subjetivamente do tipo aqui você não estuda isso você não precisa estudar isso nisso negro não atua né e isso negro não ensina eles são as disciplinas que eu chamo disciplinas do currículo racista silencioso mas tem também um currículo racista concreto objetivo né que é por exemplo a supressão da história da África nos currículos isso é uma atitude concreta de currículo racista né de supressão de currículo no currículo racista né a gente tem também como prova desse currículo o protagonismo da branquitude entre os personagens históricos estudados né quando muito a gente vai ter falando da minha época a gente vai ter os heróis quilombolas né que são o resultado da resistência mas de modo geral os heróis são brancos né os livros didáticos permeados de configurações caucasianas autores didáticos apenas brancos né isso tudo faz parte desse currículo concreto racista né então só e já começando a amarrar minha fala prometo que já está terminando então o racismo educacional estrutural ele gera o que eu chamo de aprendizado racializado todo esse esse manancial do racismo estrutural educacional eu só rapidamente vi alguém falando de pergunta e resposta só eu entendi que as perguntas serão depois né que eu vou responder as perguntas depois é isso né mas só para eu me organizar aqui então esse racismo educacional estrutural gera o racismo o aprendizado racializado né o que seria esse aprendizado racializado é o aprendizado condicionado por questões supremacistas de uma raça né o aprendizado do mundo é ditado pelas questões do interesse caucasiano então nós temos um mundo com um aprendizado racializado né essas circunstâncias não são comportamentos reflexos tá então por exemplo só de novo pegando Skinner Skinner vai nos falar que existe um comportamento reflexo comportamento operante comportamento reflexo é aquele que é natural que é espontâneo que é o racismo não é um comportamento reflexo ele é um comportamento operante porque ele é resultado de um condicionamento sócio-histórico abalizado no racismo educacional estrutural né e os impactos no mercado do trabalho são enormes porque você vai para o mercado do trabalho já evado dessa estrutura educacional racista né bem eu vou fazer então as minhas considerações finais né dentro desse desse cenário todo pra mim a meritocracia é uma utopia como é que eu posso ser merecedor como é que eu posso dizer que eu alcancei isso ou aquilo eu negro por mérito se a minha formação é resultado de uma estrutura de racismo educacional estrutural que tem como resultado um aprendizado racializado então a meritocracia aqui nesse cenário é uma utopia né e você na verdade recebe permissões silenciosas nós ainda vivemos um status em que nós recebemos permissões pra estar onde estamos isso é aviltante né e quando qualquer coisa do nosso comportamento faísca ou gera ruído acontece o que aconteceu comigo que eu comecei falando pra vocês né nós somos convidados a repensar a nossa postura né então a gente também precisa falar nisso tudo em psicoeducação os professores precisam ser formados pra entender tudo isso também pra ter cuidado com suas posturas de racismo educacional estrutural quando isso não é isso não é isso não é cadeira isso não é matéria né nos cursos de formação em pedagogia nem de licenciaturas fazer o professor em formação tomar atenção sobre as suas aptitudes que podem ser resultados de um aprendizado racializado né eu vou terminar então citando Emicida né que nos diz que nós temos a manutenção do projeto de manter o povo preto distante do povo preto né nós somos o resultado desse projeto né nós nos mantemos distantes de nós e de tudo que é nosso por conta de um aprendizado racializado é isso meus caros acho que eu consegui falar no tempo né obrigado Obrigada Carlos você vai voltar daqui a pouco para a gente fazer o debate e tua fala me remete muito a que Frans Fanon vem colocando para a gente Frans Fanon a IMEC Zer não é a questão das violências e como que a branquitude essa estrutura racial essa estrutura racista tem lutado para se manter no domínio dessa estrutura colonial não é dessa percepção do corpo da mente do sujeito colonial é um projeto de poder né é um projeto branca uma negra aliás que também foi uma negra de dentro porque eu não nasci negra eu nasci negra porque eu 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 venho de um de um espaço de uma família de negros meu pai era negro minha mãe já não negra né e que nós não vivenciávamos uma questão de exclusão meu pai era um funcionário público minha mãe também então eu fui crescendo como uma pessoa branca eu me eu aprendi a ser negra eu me tornei uma pessoa negra pelo aprendizado que o movimento negro me proporcionou né e ainda nos ensinamentos que Firmina Maria Firmina traz para para as mulheres negras para a literatura para a nossa poética né eu vou trazer Carolina de Jesus Maria Carolina de Jesus quando cheguei do palácio que é a cidade os meus filhos vieram dizer-me que havia encontrado macarrão no lixo e a comida era pouca eu fiz um pouco de macarrão com feijão e o meu filho João José disse-me pois é a senhora disse-me que não ia mais comer coisas do lixo foi a primeira vez que eu vi minha palavra falhar eu disse é eu tinha fé no Kubitschek e a senhora tinha fé e agora não tem mais não meu filho a democracia está perdendo os seus adeptos o nosso país tudo está enfraquecido no nosso país tudo está enfraquecido o dinheiro é fraco a democracia é fraca e os políticos são fraquíssimos e tudo que está fraco morre um dia os políticos sabem que eu sou poetisa e quando um poeta enfrenta a morte e que um poeta enfrenta a morte quando ele enfrenta a morte perdão os políticos sabem que eu sou que eu sou poetisa e o que o poeta enfrenta a morte quando vê e que o poeta enfrenta a morte quando vê o povo oprimido a partir dos versos de Carolina de Jesus tão representativo para esse momento que vivemos eu quero chamar o professor doutor Gabriel do Nascimento professor da Universidade Federal do Sul da Bahia terra que eu amo doutor em linguística pela Universidade de São Paulo foi professor visitante da Universidade da Pensilvânia nos Estados Unidos é autor dos livros Racismo Linguístico os subterrâneos da linguagem e do racismo letramento editorial este fragmento e outros poemas e o maníaco das onze e meia além de uma dezena de artigos e periódicos especializados Gabriel seja bem-vindo ao nosso debate de hoje à tarde tu me alegras ainda mais porque nós temos estamos fazendo parte de um universo de retomada desses espaços de poder não é fácil não é? quando eu entrei no mestrado aqui na Amazônia tem um negócio de morenice né? quando eu entrei no mestrado que eu fui atrasada entrando na minha aula inicial o coordenador do programa disse ah agora nós vamos ter negro no programa aí eu olhei para as turmas assim eu digo eu não estou vendo nenhum branco aqui né? porque o povo acha que o outro é sempre eu digo não vamos conversar né? sobre isso querido seja bem-vindo vamos aqui continuar o nosso debate obrigado Joana em primeiro lugar boa tarde a todo mundo boa tarde especial para meu companheiro Carlos que me precedeu e dizer que não é o avião está passando logo agora é demoro perto do não é qualquer coisa está num debate gigante como esse no dia de hoje que a gente teve várias intempéries e é muito importante muito valoroso ter uma militante do Porto de Joana aqui nos dando as boas-vindas trazendo Maria Firmina trazendo Carolina Maria de Jesus e apresentando né? em detalhes aquilo que para nós é tão precioso quando a gente fala da área de linguagem né? que são as nossas práticas de linguagem né Joana? e aí agradeço de verdade a qualidade grandiosa de ter você como mediador e queria mandar um abraço para Marcelo também que me trouxe aqui hoje obrigado por estar aqui e assim eu estava aqui do lado pensando várias coisas durante a fala de Carlos né? em primeiro lugar uma fala gigante importante bem pontuada e que traz a importância desse encontro hoje traz as contribuições de mais um homem preto no campo da psicologia ou psicanálise e no caso de falam psiquiatria traz desvendando digamos assim alguns terrenos que é esse campo e esses campos há muito tempo nos devem né? nos devem quanto pessoas negras no Brasil no mundo né? onde a categoria e aí Carlos pontua muito bem de racismo sempre foi imposta ao psiquê negro como culpa dele e aí na minha fala Joana eu vou retomar um pouco disso para pensar educação de negros e negras no Brasil queria mandar um abração para a galera de Tomei Açú dizer que eu estou aí em espírito em verdade aqui virtualmente e aí bom as nossas falas são complementares à medida de que o que eu quero tratar é justamente como a educação no Brasil como a área de letras no Brasil como o estudo de linguagem no Brasil estão entrelaçados a uma história que cria ideologizações das formações históricas racialistas e produzem o que o racismo não é aí é importante que a gente não compare o racismo a uma ideologia do ponto de vista como o ocidente vem tratando ideologias o racismo ele na verdade ele ideologiza tudo ou seja o racismo mais do que estrutural ele é estruturante então quando a gente trata o racismo até pouco tempo havia autores que se dividiam alguns autores tratavam o racismo apenas como viés da discriminação racial contra os corpos negros de traços negróis de cor escura e havia os estudiosos que apenas viam o racismo como uma questão superada e portanto uma ideologia com a qual se é possível combater pois bem nós precisamos partir dessas duas dimensões que na literatura weberiana brasileira no campo das ciências sociais teve nomes como é o caso de Gilberto Freire Sérgio Buarque Raimundo Faoro ou seja uma série de intelectuais considerados clássicos na nossa literatura e que vão trazer a ideia muito forte a ideia de pensar o passado da escravização e a abolição sem os negros isso gera por exemplo o problema do norte do Brasil porque o norte do Brasil o corpo negro é desidentificado muito provavelmente uma pessoa da minha cor e dos meus traços no norte ela não vai se sentir negra porque ser negro é uma categoria que tem que ser expurgada da história do Brasil tem que ser retirada esse é o projeto que está na raciologia do século XIX por exemplo naquilo que Célia Marinha Marinho de Azevedo chamou de medo branco para falar sobre as ondas negras que é exatamente um momento importante de nossa história e pouca gente vai falar de embranquecimento no Brasil relembrando as raízes desse embranquecimento vamos lembrar que a população da Península Ibérica já é uma população profundamente miscigenada na branquitude ou seja a gente também tem que falar dos brancos para a gente não perceber não colocar os brancos num lugar universal que eles acham que ocupam ou seja a gente tem que colocar particularizar e dizer esse branco não é igual àquele branco esse branco que veio para o Brasil que estuprou que invadiu que procriou na violência porque quem procria e aí é assim que o machismo patriarcado são profundamente racistas ele cria a figura da mulher que procria mas não é a mulher branca que procria a mulher branca é para ter o herdeiro a mulher negra é considerada para ele a que procria mas na verdade quem procria é o Estado patriarcal branco esse é quem procria ele procria para que sinalização para uma dominação para que esses povos não tivessem condições porque quando você procria você cria a esteira da morte da consequência de que aquelas pessoas tem pessoas da sua linhagem e essas pessoas tem que lutar pela liberdade dessas pessoas dessas linhagens vamos lembrar que nós mesmo com os brancos procriando populações mestiças já no início do século XVI XVII você tinha populações que eram escravizadas filhos da própria pessoa que tinha estuprado a mulher negra e mantinha aquela criança como escravizada e vamos lembrar que a lei do ventre livre é uma das últimas leis abolicionistas no Brasil ou seja a posição de morte e de ligação dessa linhagem para com um povo que não era negro no continente africano porque é um povo a palavra categoria negro é uma categoria criada em cima desse corpo de várias comunidades múltiplas de várias comunidades multiétnicas de várias comunidades multinacionais afinal de contas até o acordo o acordo político entre a grande rainha ginga de Angola com o para acabar com a escravização naquela região você tem uma forte escravização de povos de grupos banto para depois que isso acaba você tem uma forte escravização e dominação de grupos que os portugueses que esse é o nome do colonizador lá na costa sobretudo em Serra Leoa chamava de anagôs na verdade não são anagôs são quietos são diversos outros povos mas os quietos a gente conhece mais então nós temos no Brasil uma miscigenação de vários povos já é de nagô e do ponto de vista linguístico uma miscigenação de vários povos de grupos banto e grupos iorubanos os iorubanos vindo de lá do oeste africano e do lado de cá onde está onde era a antiga civilização de Angola da grande princesa rainha ginga de Angola você teve um tráfego que parou por que eu estou falando tudo isso estou falando porque muitas vezes nós deixamos de perceber a importância de como o nosso povo embora hoje politicamente nos reconheçamos como negros e negras a gente precisa entender a grandeza pré-colonial o legado pré-colonial dos povos africanos que continua de várias formas é um legado que nos ajuda a compreender esse intento de branqueamento no Brasil porque o intento de branqueamento no Brasil gera uma política de morte para o povo escuro para o povo de traços negroides para o povo que está na linha da morte pois bem falar de educação no Brasil nos leva a falar portanto de uma literatura na área de educação que tem comprometido diretamente o corpo negro com o lugar de invisibilização eu falei essa semana em outro lugar que mesmo as comunidades indígenas passaram por políticas daquilo que Eduardo Said chama de instrumental do branco o branco quando ele invadia supostamente civilizava mandar a comunidade a primeira coisa que ele fazia era apagar todo o vestígio de linguagem quem lembra isso é Alastair Pennecock Gabriela Veronelli uma série de autores lembram isso mas no caso do Brasil não só apagaram mas eles mais do que apagaram se apropriaram os vertígios de linguagem e desidentificaram os corpos negros usando essas os corpos indígenas usando essas linguagens no caso do indígena que eu estou falando aqui ainda houve uma tentativa de aproximação desse instrumental a sua cultura por meio da assimilação mas do ponto de vista do negro não o negro os negros que não eram negros no continente africano estamos chamando de formas correlatas desse mundo moderno que não há saída vão chegar diretamente para o trabalho muitos vão chegar muito adoecidos vão chegar com inúmeros problemas de saúde e vão começar a ser tratados como hoje qualquer pessoa que vá numa fazenda numa roça vai ver sendo tratado um animal de carga da mesma forma horrorosa horrenda que é tratado um animal de carga é a forma visceral horrorosa que é tratado um corpo negro da colonização então não há durante 380 anos não há qualquer discussão ou qualquer tentativa de trazer o negro para o mundo da educação já no final do século XVIII você vai ter as primeiras populações até as primeiras vai ter um conjunto grande de populações forras que eram pessoas que conseguiram através das irmandades através do trabalho ou seja através do próprio negro fazendo a reparação do negro a sua possibilidade de adentrar os espaços educacionais como por exemplo no caso do século XIX os irmãos Rebouças isso gera um grande adendo para a gente toda a política educacional brasileira que hoje é falada mais do que racializada ela já é racializada ela já não tem a presença negra nunca porque até a presença indígena como eu disse lá desde a Companhia de Jesus há uma dada presença de tentar domesticar o corpo indígena corpo negro é para ser morto é para trabalhar até morrer então a gente está colocando a complexidade dos dois para dizer que nós temos que tratar rapidamente das formações históricas para pensar a educação no Brasil no século XIX houve uma concepção de surgimento essa concepção que nós temos chamado de branqueamento nós temos que debater a fundo esse tal medo branco que é construído no Brasil ele gera um mulato um mulato que é uma palavra que hoje nós temos defenestrado não utilizado mas vários autores sérios e sérias que se debruçaram sobre o mulato como autores inclusive mestiços né como é o caso como é o caso de muita gente que foi desidentificada Joana ao longo da história que não se reconhece como nada né não se diz negra mas também não é branca né nesse livro mas tem traços negroides e etc muita gente séria que se debruçou sobre isso mostra por exemplo que o mulato ajudou a criar no Brasil uma concepção de que o Brasil tinha criado uma outra formação de personalidade para superar o negro do ponto de vista das habilidades de inteligência e por outro lado havia aqueles e aquelas como Silvio Romero Raimundo Nina Rodrigues que enxergavam que na verdade esses eram um negro então percebam percebam que coisa a criação do mulato gera no Brasil existe um corpo de branquitude que está totalmente ligado às teorias raciológicas do século XIX e continua olhando ó eu não me engano não viu então esse é o cara que fala com aquele motoboy de São Paulo que me parece um homem branco mestiço já vindo de gerações e gerações de branqueamento e ele vai ser racista com aquele homem porque ele é branco ele é branco e a concepção dele de branco no Brasil o faz marcar todos aqueles que para ele não parece branco a linguagem é muito importante porque a gente está falando de políticas educacionais então durante 380 anos as políticas educacionais desse país foram feitas de branco para brancos e essas políticas vão gerar concepções de formações ideológicas como eu disse o racismo gera formações ideológicas que também são formações linguísticas Clóvis Moura por exemplo tanto na dialética radical do Brasil negro ou na rebeliões da favela ou então o negro de bom escravo a mau cidadão ele vai mostrar exatamente isso muita gente até hoje acredita piamente que a escravidão acabou no Brasil por causa de um abolicionismo no século XIX com todo respeito as camélias do quilombo do Leblon ou aos quilombos e fazendas abolicionistas do oeste paulista a escravidão acabou no Brasil porque houve prejuízo a atividade escrava pelos próprios escravizados durante 380 anos então esse país que recebeu quase 4 milhões mais cerca de quase mais de 4 milhões o número sempre é atualizado é um país que na verdade é genocida mas é um país que as próprias populações escravizadas deram basta nessa condição histórica de escravização outro aspecto fundamental que as elites brancas do século XVIII e XIX vão criar que nós temos que combater visceralmente é a concepção de racionalidade nesse país figura uma concepção de que o trabalho livre é racional versus o trabalho escravo e racional muita gente vai cair nesse besterol dessa ideologia mas não caiam o trabalho livre o dito trabalho livre na Europa nunca foi racional ele é racionalizado para que os corpos brancos possam sobreviver mas o trabalho escravo também é racionalizado para que os corpos negros possam trabalhar até morrer por que que é problemático colocar racional em um ponto e racional em outro porque a gente está falando de dois pontos que são racionalizados e a gente tem a concepção de que o branco é igual racional e é igual trabalho livre o negro é igual o trabalho irracional que é igual o trabalho escravo ou seja quando a gente trata isso a gente vai cair no mesmo problema da modernidade que criou a categoria escravo que os nossos ancestrais as nossas ancestrais nunca nunca se marcaram como escravas e como escravos que tinham culturas muito diversas vocês podem consultar isso na no grande trabalho de Sheikh Antajope por exemplo vocês podem consultar isso no trabalho de diversos teóricos africanos falando sobre a África líderes africanos desde sempre mostrando que havia um norte da África que é diferente do oeste africano que é diferente do sul africano que é diferente do sudoeste africano que sempre teve civilizações muito diversas entre si e a gente não pode portanto aceitar que essas populações que também tinham trabalho escravo ou seja não é mentira das populações antes da chegada dos europeus tinham trabalho escravo mas o trabalho escravo a escravidão não é nem de longe comparada com a escravidão comercial era a escravidão que existia na Grécia no mundo europeu branco também havia escravidão né afinal de contas os eslavos que estavam lá na região não africana começam essa tradição dessa palavra que nós conhecemos como esclavo no latim então se a gente tem essa concepção a gente não pode se iludir de comparar duas formações históricas uma que é aquela de escravidão de guerra e que o escravizado de guerra não é vendido não é comercializado não é tornado coisa e coisificado com uma tradição que vai colocar apenas povos de teis escura traços negróides cabelos crespos dentro de um navio tombeiro para tombar no oceano Atlântico causando uma grande dissipação das identidades de ancestralidade que Marcelo muito bem colocou na fala dele que tem a ver com a educação tratada a educação no Brasil é uma coisa interessantíssima porque para além dessa história de exclusão povos malês ou alçais tem uma grande tradição sobretudo aqui na Bahia aqui em Elza aqui perto de mim aconteceu a primeira greve de trabalhadores do Brasil em uma greve negra que aqui é no Rio do Engenho no Engenho de Santana aqui poucos quilômetros de mim na zona rural de Ilhéus onde povos alçais e malês sequestraram a fazenda e mandaram um conjunto de demandas para o rei de Portugal e muitas vezes a gente vai narrar a história do trabalho veja que eu acabei de desconstruir o trabalho livre do escravo a gente só pega o trabalho a partir do trabalho livre se a gente continuar com essas categorizações as pessoas negras não vão ser incluídas e nós vamos continuar com as marcações de classe e raça que Sérgio Buarco de Holanda de Gilberto Freire utilizavam eu quero falar da linguagem para encerrar minha fala adiantando que é preciso pensar como a linguagem está entrelaçada na educação a política educacional na forma de representação do negro nesse momento atual nós tivemos avanços inarredáveis e também inenarráveis desde os anos 2000 graças sobretudo a conferência de Durban a gente teve avanços como a política de cotas a gente teve avanços como a lei de 10.639 11.645 a gente teve avanços importantíssimos nas diretrizes nacionais que não vem sendo cumpridas nas universidades diretrizes para o ensino superior a gente estava ouvindo a fala de Ione nossa querida Ione e ela estava falando justamente sobre isso mas nós hoje temos agentes públicos que continuam racializando e chegou a nossa hora de racializar nós racializarmos não quer dizer a mesma racialização dos brancos porque os brancos quando racializam eles racializam para acrescer a branquitude no espaço de branquitude onde só tem brancos e a política é branca e ele não vai chamar aquilo de branco ele não precisa chamar aquilo de branco é exatamente por isso que nós temos que criar nossos códigos de racialização o racismo linguístico ele vem nessa direção mas ele vem ainda como catálogo como um trabalho preliminar como um trabalho de um jovem não sou mais tão jovem assim estou chegando aos 30 anos mas enfim comparado aos nossos com a trajetória mais importante aguerrida que eu tenho que respeitar um jovem no sentido de que eu tenho muita coisa a aprender então nós temos que criar pactos para que a gente compreenda nesse campo da educação como nós vamos parar não aceitar mais que os parâmetros curriculares nacionais vejam como transversal falar de raça e racismo em sala de aula não pode ser mais transversal nosso grande avanço tem que ser para tornar a curricularização um espaço de atuação de corpos negros e eu vi que alguém aqui ficou falando colocando espaço no lugar de fala o lugar de fala é uma conquista que o povo negro a duras penas tem conseguido mas nós precisamos racializar o loco de enunciação que é onde o branco é construído racializar o loco de enunciação para que o branco seja produzido como algo que não possa se retirar de sua linha de ligação com a branquitude o branco precisa a todo momento ter a sua linha de ligação com a branquitude lembrada trazida e colocada retificada e de certa forma sempre reproduzida para que ele esteja num lugar onde ele possa sempre ser questionado sim se os corpos brancos não puderem ser questionados essa talvez seja a única política de reparação que pode ser a política de reparação para outras políticas nós estamos na universidade onde as cotas foram tão questionadas né e o sucesso das cotas fez muita gente que foi contra as cotas não falar mais nada e não fazer autocrítica devemos perguntar para nossos colegas por que que vocês que querem tanta autocrítica de setores da esquerda de setores do Brasil e que gostariam de ter autocrítica nossa não se enganem Joana Carlos todo mundo que lutou pelas cotas no Brasil se as cotas tivessem falhado nós estaremos aqui fazendo autocrítica nós estaremos aqui nos humilhando no debate social para dizer é verdade mesmo a universidade reduziu seu nível a universidade fracassou tem traficante nas universidades com muita violência com muita polícia não sei o que lá não se iludam não se iludam com nada disso ou seja nós iríamos estar aqui falando da narco universidade imaginem um futuro como esse mas nós provamos o contrário sabe por que porque o o movimento negro educador do Brasil embora como diz que a Benguele Munanga ele tenha ele lide muitas vezes com a tentativa ele reproduza muitas vezes aquilo que Fanon foi tão duramente contra a psicogênese né Carlos Fanon e o Luana Fanon é um crítico da psicogênese né também a gente não pode ficar aqui acreditando que é é correto mesmo que as pessoas negras só possam melhorar de vida quando estudem as pessoas negras que foram começaram a entrar na escola em 1920 em diante por exemplo só possam melhorar de vida quando estudem as pessoas negras tem que melhorar as suas vidas e combater seus flagelos em quaisquer lugares e aí o movimento negro educador é importante obrigado Marcelo é importante porque ele vai trazer ressuscitar diversas vezes esse pensamento pra dizer olha as pessoas negras não é que as pessoas e aí é importante que a gente agora preste contas tragam a visão crítica pra não chamar de autocrítica porque eu não vou fazer autocrítica autocrítica sobre os nossos mais velhos e nossas mais velhas mas agora a gente pode falar se o movimento negro venceu no Brasil mas ele venceu sabe por quê porque as pessoas pretas do Brasil elas enxergam sim temos que começar a trazer isso pro debate público elas enxergam sim a educação como uma saída ainda que não seja ainda que não seja a saída das saídas ou seja nós podemos pensar em Paulo Freire trazer Paulo Freire pro centro do debate mas nós não podemos universalizar a ideia de que a escola é a salvação pra uma sociedade esburacada dos males do racismo a educação é um lugar mas sem a reforma agrária sem a reforma política sem a reforma urbana social tendo o povo negro no centro a educação ela vai ser um lugar de reprodução do status quo um lugar onde professoras e professoras nós mesmos vamos sofrer muito na política higienista porque é o lugar onde você divide a escola pra negros porque é assim que acontece todo mundo que é da educação sabe muito bem que essa coisa acontece quem é professor a todos sabe que acontece a sala com maioria negra e qual é o lugar que você coloca dessa divisão o lugar não precisa ser racializado porque ele tá racializado pelo branco coloca aqui em Itabum na cidade aqui do lado tem três escolas grandes uma escola é daqueles que dão certo a outra escola é daqueles que chegam de bairros periféricos como Daniel Gomes Maria Pinheiro e etc de maioria preta extrema não é que não estuda negro na escola dos que dão certo é porque na escola dos que dão certo estudam uma pequena classe média embranquecida ou branqueada que vem daquele bairro ali que não precisa se preocupar com comer três vezes ao dia que não precisa se preocupar com estudar sem trabalhar porque o corpo negro no Brasil tem que trabalhar e aí é óbvio é óbvio e dentro daquela escola que eu dei aula que é a escola mais branqueada os bixiços no Brasil brancos até bixiços negros que no Brasil vem sendo branqueados estão em uma ideologia de branqueamento sem fim vão se vangloriar de dizer que aquela escola que dá certo versus a outra que dá errado mas por que a outra dá errado? Precisamos pensar sobre isso precisamos pensar sobre essas coisas e não é que a outra dá errado mas também a política de divisão de professores como bem lembrou Carlos coloca os professores nessa escola aqueles professores que não tem tradição na educação privada como se ter tradição na educação privada fosse um diploma nós somos professores muitas vezes que lutamos temos mestrado doutorado pós-doutorado e muitos atuam na educação básica mas mesmo os que não têm porque não é título nesse lugar que vai falar sobre ser professor bom ou ruim mas eu só estou dizendo que a educação pública no Brasil ela não precisa se pautar na educação privada que é branca para ela dizer que a educação pública vai dar certo a educação privada no Brasil ela é um lugar de brancos mistícios e de brancos brancos que são pessoas que não podem ser valorados numa meritocracia porque eles têm tudo eu dei aula em educação privada eles têm tudo e o racismo linguístico do qual eu venho falando trazendo ele é um racismo que nos traz para a ideia de que a linguagem produz sujeitos linguagem história e é produzida pela linguagem pela história pelo sujeito e a gente é produzida pelo sujeito pela história perdão e a gente muitas vezes se perde nessa discussão quando a gente acha que a discussão é só de nomenclatura e aí eu queria dizer para vocês se fosse só de nomenclatura não estaríamos morrendo acreditem no momento que nós começarmos parar agora mesmo saiu os dados do desemprego pessoas pretas e pardas no Brasil ocupam o primeiro lugar a nossa briga por nomenclatura é uma briga terminológica pela vida é a terminologia do corpus que tem corpo é a terminologia do corpo roubado pela colonialidade que precisa ser recuperado trazido forjado e aí assim eu quero terminar agradecendo a galera de Tomé Assu da UFRA a Marcelo meu amigo Marcelo e dizer assim ser iniciado aqui por Joana e por Carlos me dá muita força me dá muita esperança porque embora eu fale como um velho de 80 anos bastante rancoroso e bastante com a cabeça de parece que desesperançosa eu tenho muita esperança eu sou ao mesmo tempo tristeza e esperança agora eu não sou do tipo de boísta Good Vibes que vai para os lugares e tudo vai melhorar não nós precisamos continuar lutando por condições históricas para que tudo melhore obrigado por esse encontro obrigado por esse momento obrigado por ter Joana e Carlos aqui e ter essa mesa nessa tarde e ter lutado tanto para que essa mesa existisse entre intempéries porque eu mudei de cidade Carlos ficou o Marcelo ficou sem acesso na Federal Rural e enfim nós realizamos e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês obrigado sensacional Gabriel sensacional maravilhosa quem ainda não tinha entendido o que o Chico César fala fala né pois quando o preto fala o branco cala ou deixa a sala com viludo nos tamancos é isso aí olha aí é a propriedade é a recuperação é a memória é a garantia da do lugar de elaboração de subjetivação lugar de posse lugar de fala do povo preto com a propriedade com 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 o locus educativo que o movimento negro nos proporciona porque o movimento negro que vai trazer todas essas questões que a historiografia que a sociologia que a psicologia colocou para debaixo do tapete e a gente vai trazer com os nossos corpos com as nossas memórias com os nossos ensinamentos com a nossa com a história dos nossos ancestrais onde quer que estejemos né esse lugar da produção do conhecimento essa disputa de espaço na educação Gabriel parece-me que tu passaste um tempo aqui com a gente né te referes muito a Tomeaçu e Carlos está vivendo agora conosco nós temos uma dificuldade muito grande o Pará ainda a Amazônia ainda tem uma dificuldade muito grande de entender e aceitar a efetiva participação da população negra na formação desse território o estado do Pará na última contagem populacional autodeclarou se autodeclarou com 78,4% da sua população preta e parda como assim que é chamar o IBGE né preta aí a gente pergunta onde estão os negros dessa sociedade onde estão os negros na Amazônia né nós estamos aqui estamos nós estamos né precisamos identificar as nossas as nossas narrativas precisamos identificar a poética deste povo que constitui o território isso é muito importante nesse debate nessa questão educativa e aí eu vou passar para uma para uma para uma um questionamento que a Michele faz em relação a como que a temática das relações étnico-raciais educação psicologia ela é tratada em muitos espaços em nível somente de um professor ou de professores que são aflitos da temática ou professores que são do movimento negro ou professores que tem a formação né ela diz o seguinte que essa referência o assunto é geralmente tratado por esse tipo de professor aí eu queria que vocês comentassem a Cristina Cunharana Cris Cunharana ela está lá em Magalhães Barata ela é minha cunhada inclusive Magalhães Barata é uma cidade que fica ali depois de Castanhal e Garapé-Açú Castanhal tem a Silvane que está lá Silvane não é Silmara acompanhando a gente ela diz a Cristina diz que nós precisamos recuperar a história e memória do povo negro recuperar e valorizar esse conhecimento ocultado negado e espoliado na educação brasileira e tem um último comentário uma última pergunta tem um comentário pergunta que eu gostaria que vocês tratassem estou falando muito rápido do Eduardo o Eduardo pergunta mas Branco pode falar reflexivamente sobre o que não passou ter direito de fala e autonomia sobre a questão do racismo até falei para ele lá uma coisa agora que vocês comentem e por fim a a a Michele ainda pergunta se questionar os negros sobre determinados conteúdos como se só ele soubesse como só ele coubesse a reflexão como racismo se enquadra nesta ideia do racismo invisível escamoteado ou seja a eu acho que a Michele vai falar sobre está perguntando sobre só o negro cabe a essa discussão se o branco não sentiu racismo ele não pode falar sobre o racismo olha é bastante contundentes todas essas colocações oi a pergunta é toda sua bem essa bem esse velho debate sobre o local de fala então eu não sei se eu não estiver respondendo a contento você me corrija tá Michele que eu tento repensar o que eu falei bem a gente evidentemente quando fala de local de fala a gente está falando de um local de vivência o local de fala ele está atrelado ao local de vivência então eu tenho vivência para falar com profundidade sobre a questão da negritude porque eu tenho local para falar com profundidade da negritude porque eu vivencio isso então eu sempre me lembro tem um um trabalho um artista maravilhosa chamada Vitória Santa Cruz que tem um trabalho que é dos anos 70 que me marcou de uma maneira indelével que é o Gritaram-me Negra que eu acho que talvez acontece com muito de nós o momento em que te gritaram negra que te gritaram negro porque ainda tem isso ser negro no Brasil também eu acho que até corroborando um pouco com a fala do Gabriel gigante é você Gabriel é uma questão de também de a gente se adonar disso da gente trazer isso para nós e trazer esse local de fala para nós então não é que o branco não possa falar sobre o racismo eu sou do entendimento de que o branco tem muito o que falar a gente tem que chamar esse povo para a gente debater muito só que o que é complicado é nos ensinar é nos determinar o que é o que não é é nos corrigir sobre questões que são da nossa sensibilidade intrínseca eu não sei se eu estou respondendo a contento eu entendi a tua pergunta nesse sentido então tudo que a gente fala sobre pelo menos o que eu falei sobre os currículos negros sobre invisibilização deslegitimação deslegitimação tem a ver com esse projeto de poder branco de nos anular porque é um projeto de poder entendeu que interessa a uma estrutura social eu não sei se eu te respondi a contento você quer comentar Gabriel também na verdade eu só queria dizer o seguinte Michele eu também não sei se eu ao contrário de Carlos que é Carlos muito mais elegante do que eu embora eu tente ser elegante respondendo ao contrário do Carlos eu estou muito cansado de ser perguntado sempre se as pessoas brancas podem falar sobre o racismo quem é que está impedindo elas de falarem sobre racismo ninguém elas só não podem mais continuar falando para todo mundo ou pelo menos ensinando as pessoas negras o que é racismo veja eu Joana Carlos acredito nós somos a mesma coisa ontem eu estava aqui em reunião com um projeto de outro país que eu tenho aí estou aí no projeto de outro país e aí tinha um rapaz do Marroco da minha cor que é bem miscigenado como o Brasil muito miscigenado como o Brasil e como Marrocos para quem não sabe fica no norte da África e tem uma política de branqueamento ainda mais mais radical do que o Brasil os mestiços lá acabou essa tradição eles são árabes eles não são negros porque nunca foram negros também nunca foram negros a colonização que tornou as pessoas negras a gente está sempre discutindo sobre o viés do panorama do branco e aí assim ele ficou um pouco incomodado com a reunião que eu estava tendo com pessoas de outro país e assim ele várias vezes se meteu na discussão para dizer não existe racismo ele falou várias vezes que não existia racismo ele botou várias formas você acha que eu ia ensinar para um irmão árabe do continente africano do Marroco miscigenado que no Brasil é um brasileiro miscigenado qualificado entre os pretos e pardos você acha que eu ia dizer para ele que era racismo eu eu quero dizer nem para ele quer dizer não é que a gente tem que falar eu tenho que estar ensinando as pessoas então o problema do branco é esse o branco ele não quer falar sobre racismo ele quer ensinar o que é racismo ele quer ensinar a sua visão de racismo então naquele momento eu até conversei com ele ele falou não existe racismo existe maldade ele falou isso aí eu falei a maldade é racismo aí brincando e tal rimos outro rapaz um homem brasileiro baiano homem de cor escura brincamos o outro concordou mais comigo o outro que é brasileiro concordou mais comigo com ali aquele clima aquele contrato assim então eu não posso naquele momento fazer o seu palestrinha ah vamos parar agora os dois vieram cuidar da internet vamos parar agora para a gente debater e eu ensinar a vocês o que é racismo peraí você está aí na casa não gente pelo amor de Deus então o que a gente não quer é que o que Carlos muito me chamou de widespreading que é widespreading é isso na verdade é isso agora tem uma outra coisa que a gente quer que as pessoas brancas façam e elas não fazem que elas ao invés de falarem sobre racismo que elas falem de racismo com suas comunidades brancas se elas querem falar tanto para a gente os brancos na universidade na reunião de departamento no camarote no apartamento da família no jantar de natal bom se gravem até interessante se gravem falando sobre isso se gravem agora eu estou com vaga aberta no mestrado aqui na universidade se eu pegar uma pessoa branca para orientar que ela já saiba que ela vai estudar branquitude né então assim ou seja se ela pode falar de racismo pode mas ela vai falar de racismo em quais condições ela vai falar de racismo vai falar de racismo em todo lugar vai dizer quer dizer vai chegar na praça na feira imagina a gente fazendo feira que coisa feia ali na feira então assim há um limite que as pessoas negras sabem eu não vou ensinar uma mulher negra que ela o que ela sofre no Brasil eu posso debater com ela ela pode trazer o debate a gente vai debater mas o problema é que essas pessoas não querem falar sobre racismo as pessoas brancas querem ditar os rumos dessa conversa e aí justamente onde entra a importância do lugar de fala ou seja se eu não acho lugar de fala o aspecto mais importante para a gente entender essa discussão no sentido de que só ele não basta né porque as pessoas brancas fazem exatamente isso Michele ah então se não é meu lugar de fala eu não vou falar sobre não é justamente porque você deve ser raro cala as pessoas então você tem que falar mas por outro lado eu acho que tem que racializar o logo de enunciação dela dizer assim onde ela anda com quem ela anda quantas pessoas estão nos lugares onde ela anda é exatamente isso então eu digo que eu não estou mais com paciência no sentido de que as pessoas brancas elas parecem que estão querendo se encontrar numa discussão de onde elas não saíram as pessoas brancas continuam nesses lugares vamos lembrar só para terminar vamos lembrar de Lilia Schwartz que o povo disse que estava cancelada e dia 10 foi por roda viva dá lá roda viva respeitadíssima mais do que nunca talvez exatamente e que em determinado momento nos ajudou a pensar essas relações raciais no Brasil de uma forma mais crítica então nós estamos encaminhando para o final que tarde maravilhosa são muitos muitos anos de formação de formação de mentes embranquecidas mas como diz Fanon a gente experimenta as dores mais profundas que o racismo nos coloca mas de forma magnânime a gente ressurge e esse ressurgimento ele é o ato educativo que nós que o movimento negro nos ensina eu vou sempre chamar o movimento negro porque é o movimento negro que põe que põe a discussão no debate na ordem do dia então a gente tem um lugar de enunciação que é a luta do movimento negro é a luta dos negros em movimento dos territórios de resistência como as comunidades quilombolas e aqui em nome da Valdirene Castro eu quero saudar esta tarde que é a nossa que é uma professora quilombola que está lá no Moju Valdirene está aqui conosco são as casas dos espaços de manutenção da tradição da matriz africana muito muito interessante o ensinamento desses espaços porque eles estão aqui a nos educar sobre uma outra possibilidade de humana sobre uma outra possibilidade de humano não deslocado do cosmos é humano o cosmos porque cósmico porque a a colonialidade retirou essa possibilidade de nós nos entendermos enquanto elementos da natureza e aí a gente vê a Amazônia pegando fogo aqui na estrada pegando fogo e parece que esse fogo não vai nos atingir atingindo o rio a mar está nos atingindo profundamente a live está bombando como dizemos aqui tem muita gente fora a Gabriela Rafaela Carneiro está acompanhando a live direto de Cuiabá eu só quero aproveitar uma coisa rapidinho viu Gabriel eu nem sempre sou assim tão elegante como você gentilmente falou aqui por exemplo tem a Ellen Silva que está acompanhando a gente ela me conhece da minha mídia social sabe que às vezes a gente perde a paciência mesmo porque eu acho que há momentos em que se torna tão vexatório a postura da pessoa não negra se torna tão vexatória que eu não consigo manter elegância nem paciência e aí a gente tem que descer certas lenhas é porque tem dois espíritos eu vou escrever sobre isso depois eu queria escrever sobre isso o malê e o nago exatamente o nago a gente vai utilizando até onde pode a gente mete a paca e acaba é bem isso só dos malês meu irmão não tem esses negocinhos sabe onde de vez em quando eu consigo controlar um dia desse mesmo eu estava num debate desse na mídia social e aí eu falo aí a pessoa não negra vem e diz Carlos eu entendo toda a sua dor toda a dor da raça negra mas eu digo não mas não você não tem esse mais porque você não entende você pode ser muito empático ou muito empática mas não parta do princípio dessa construção eu entendo perfeitamente mas não é assim não é não é isso não há essa compreensão é totalmente nossa é uma circunstância de vida né então a gente vai encaminhar para os finalmentes né e Carlos eu fico muito pé da vida quando eu digo ah eu sou uma mulher negra aí vem alguém mas tu nem é negra tu é morena aí companheiro não tem delicadeza não é mas até que eu já estou acostumada com a minha indelicadeza frente a essas essas agressões porque são violências não é então não dá não dá mais para a gente não responder as violências porque somos nossos corpos são otimizados a todo instante a todo momento a gente não pode entrar num espaço que os caras querem cacetar a gente então a gente vai eu não tenho mais a paciência na go né eu acho que nunca tive a feita que eu aprendi a ser negra maninha e levei aqui ó então eu vou logo agradecer né foi muito prazerosa essa tarde olha a Gabriel eu não quero nem saber mas eu vou te encontrar aí na Bahia e eu vou e tu vem voltar aqui pra gente lá em Salvaterra lá no Marajó pra gente tomar um banheiro eu tô louco pra conhecer essa praia do Marajó bora bora que eu sou ela do Marajó e o Carlos já tá por aqui a gente assim que passar o coronga a gente vai lá com você Joela deixa prazer com você Carlos é só uma coisinha que eu queria falar rápido primeiro agradecer também ao Marcelo que é maravilhoso o convite e só deixar aqui uma provocação negros e negras formemos elos né formemos correntes entre nós puxemos uns aos outros pra frente sabe procuremos mais a nós mesmos nas mídias nos sigamos mais nos compartilhemos mais sabe saímos desse projeto de imposição caucasiana que faz com que a gente se desmereça uns aos outros então sejamos mais estejamos mais juntos tá bom muito obrigado bom quero agradecer também Joana que é minha parente de de tudo até de sobrenome Joana Carla Nascimento Carlos foi um prazer te conhecer hoje eu na sua fala vendo você falar de redes sociais é muito bom ter a sua cara as nossas caras das redes sociais eu fui lá eu vi que eu não te seguia mas é porque nas redes no Facebook eu sou mais profissional mais assíduo eu estou sendo agora e aí assim muita mas que bom ter você por perto que bom te seguir te acompanhar e que a gente vá nessas parcerias Carlos e Joana a gente vá fortalecendo o nosso povo e a individualidade as possibilidades de individualidade também do nosso povo que aí esse tem que ser um grande projeto coletivo nosso o nosso projeto coletivo não é criar um negro abstrato enquanto há várias diferenças negras sendo ceifadas digamos assim é trazer para o corpo e para a cena e para o coração e para as atitudes a grandiosidade tanto Nagô importante quanto Malê ou seja essas grandiosidades tem que estar sempre em conjunto junto com a gente a Bahia é um bom exercício para isso o norte do Brasil é um lugar onde nós temos que cada vez mais pensar como as categorias de negritude tem contribuído para as desigualdades que atravessam o norte do Brasil e aí a gente vai entrar no cerne da grande discussão de como todas as coisas desse país tem a ver com racismo sim quer a pessoa queira quer não a gente vai estar aqui debatendo obrigado obrigado por esse espaço Marcelo pessoal da UFRA obrigado Joana por tudo e Carlos a gente vai se ver ainda vamos falar ainda beijo com certeza querido beijo Marcelo você vai falar alguma coisa se despedir eu também agradeço ao Marcelo já quero outra vamos fazer a live parte 2 isso eu vou falar eu tenho só meus avisinhos e já fica assim o convite Joana e Gabriel e Carlos para a segunda etapa desse literatura invisibilidade em debate que logo a gente vai ter aqui novamente meu aviso é só que as pessoas não esqueçam de preencher o formulário para a gente poder depois emitir o certificado e aí eu quero agradecer imensamente esse evento de hoje a vocês três Joana Carlos e Gabriel que emocionou e nos identificou bastante se vocês olharem os comentários tanto aqui do chat quanto olharem os comentários no Facebook vocês vão ver o carinho as manifestações de agradecimento compartilhamento de muitas coisas então tem comentários perguntas então fica assim nosso agradecimento e o desejo de nos encontrar seja aqui novamente por meio virtual mas espero que pessoalmente assim que passe a pandemia a gente possa se encontrar e eu também quero agradecer aos intérpretes de Libras ao Wallace e à Kelly que são sempre imprescindíveis a gente sempre faz muita questão que tenha intérpretes de Libras porque é muito importante a acessibilidade a acessibilidade comunicativa então agradeço muito ao Wallace Kelly por estar aqui com a gente hoje agradeço aos profissionais da TI do campus Tomé Assu a Everson Josiane Wagner que nos ajuda com essa parte tecnológica que se tornou ainda mais imprescindível nesse momento de pandemia e distanciamento social agradeço ao Michele que sempre escreve para nós os textos das homenagens foram várias homenagens hoje ela fez até uma revisão das homenagens que foi coroado com a homenagem a Maria Firmina dos Reis então muito obrigado Michele e assim agradeço também as integrantes do grupo de estudos em literatura e invisibilidades com quem a gente debate conversa são tantas coisas sobre racismo sobre sexismo sobre gênero LGBTfobia sobre questões queer sobre tantas questões que nos atravessam e que nós nos posicionamos na tentativa de tornar esse mundo um pouco melhor um pouco mais democrático enfim e por fim eu quero mostrar a vocês todos que estão aqui hoje e vocês três esse o campus Toméa Sul rodeado por toda essa floresta então esse é o nosso campus eu sempre gosto de mostrar essa imagem como maneira de convite de acolhimento de dizer olha vem pra cá vem compartilhar com a gente assim que seja possível assim que a pandemia acabe então que esse ambiente todo cercado pela floresta pelos animais e esse ambiente de que a gente procura produzir conhecimento mas também produzir afetos a universidade sempre foi um lugar em que o afeto ficou deixado pra fora mas que eu acho que o movimento tem a gente tem tentado mudar então fica essa imagem como convite a vocês três e a todas as pessoas que estão aqui assistindo e que são de várias partes do Brasil então com essa imagem eu termino convidando e agradecendo muito obrigado e até a próxima a próxima Obrigado. Ai, nunca consigo sair, é uma cagada.